O último jogo dos Vladiadores, hoje eles vão enfrentar o Botafogo, aqui na casa do Botafogo, o Fortinho do Botafogo está em primeiro lugar, está em vítima até o momento. O jogo vai ser difícil, mas os garupos vão jogar para tentar superar, para passar por esse jogo. Os Vladiadores sempre precisam tentar ganhar do Leão, ou do Tigre, ou dos outros campeões do Império, e nós estamos aqui para tentar ganhar o Botafogo, que são os Leões, que são os campeões do Império. Vamos lá Gladiadores, hoje na nação será um pouco mais lenta, mas a gente vai tentar aqui para vocês. Vamos lá, já vou lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vão começar o jogo, os Vladiadores vão entrar com o criteto inicial, BH Chagas, Tadoninha Henrique, Romulo, Eric, Brian e Luan. O time do Botafogo precisa ser o nome mesmo do Augusto de Alcaniza Zero, um time muito bom, por sinal. Os outros jogadores eu não sei, eu vou falando pela numeração mesmo. O time do Botafogo está fazendo agora aqui para filmar, eu sei se o que eu estou filmando. Bora no Botafogo. Vai o Augusto. Começa a rodar a bola no Botafogo. Faltar a bola no Botafogo. Segundo lance livre, camisa 10 de Botafogo. Bola em jogo, segundo lance livre. Não converte, não briga pela bola, camisa 1 vai lá em cima. Não converte, briga pela bola, camisa 1 sobe, falta de dois pontos. Feche e falta. Não é dois a zero para o time do Botafogo. Monta o rebote, camisa 1, o pivô é muito alto, muito grande. Conseguiu o rebote duas vezes. Recebeu a falta. Para chutar. Ficou, não caiu, o Brian ficou com a bola. Vai passar para Romulo. Romulo vai mandar lá para o Daniel, o Daniel vai lá dentro, não consegue. Colocou essa bola para o Luan, mas não conseguiu. Mas vem Augusto. Augusto vem mandando fazer a jogada. Camisa 5, se prepara, camisa 10 em torno, não consegue, cita de 3 e converte. E com isso é 5 a 0 para o Botafogo. Vamos Romulo. Romulo pede x. Passa para o Luan. Não passa para o Daniel. O Daniel vai tentar ir lá dentro, vai chutar de 2. Não converte, briga pela bola ainda, continua brigando. A bola fica no botafogo. Passou para o Camisa 9, sozinho, foi lá dentro, não consegue. A bola é do Camisa 1. Que é o pivô. Bola bem, entra e a falta. Falta embaixo, falta de Romulo. E com isso os gladiadores vão ficando com faltas. Eu tenho 3 jogadores com uma falta cada um. E 3 faltas coletivas dos gladiadores. A marcação inicial dos gladiadores está bem forte, está boa. Ficou para o pivô. Pivô por acima. Não converteu a bola do Eric. A bola ficou com o Romulo. O Romulo não cai de chifra. Vai o Luan. Só vai entrar até lá dentro. No nível de 2, não cai. A bola não está caindo os gladiadores. Vem o Camisa 9 novamente. Para o Brian, isso atrapalha. Camisa 10, sobe e cai a bola. É 7x0 para o Botafogo. Vai Romulo. Daniel Henrique. Bate bola. Vai entrar lá dentro. Briga pela bola e falta. Falta o som do Daniel. Luan. Só Romulo. Romulo o tempo lá dentro. Na bandeja não consegue. A bola continua para o Brian. O Brian no reverso é 6, cara. Boa bola no reverso do Brian. E pede tempo. Pede tempo, Botafogo. Com isso, é 5x2. É 5x2 para o Botafogo nesse momento. Bola do Botafogo. Botafogo é um time muito bom. Muito rodado. Já jogou Liga Sul-Americana. Se não me engano. Já foi para São Paulo para jogar. Joga a federação. Joga muito. O time está bem rodado mesmo. O gladiador só está na LSB. Está começando agora a Liga 9. Então, mas é um time novo. Apesar de ser jogadores antigos, que é um time novo. e está atendendo a jogar cada vez mais. Um com o outro. Machucou ali, bateu o dedo no olho do Brian. Bola no nariz. Vamos lá. Joana. Passa para Romulo. Romulo pede x. Romulo canta bom. Canta jogada. Passa para o Brian. O Brian vai chutar de 3. Não converte. E a bola fica lá para o Camisa 10. Mas eu estou lá dentro. A bola é do Luan. Vai Luan. Luan briga para se confundir com a bola. O Augusto não consegue também. Bem marcado o Augusto. A bola é com o Eric. Fica com o Eric. Luan. Luan passa para Romulo. Romulo canta. Não se alentou. Não viu o Daniel sozinho ali para receber a bola. Não viu o Daniel sozinho para receber a bola. O Eric sai. Na entrada do João. Romulo. Romulo para o Daniel. O Daniel vai tentar ir lá dentro. Passa de 3. Chutou. Não converteu. Não tinha ninguém no rebante. O João bota fogo. Vai tentar ir lá dentro. Camisa 10. Valencia. Passa no tempo do Fibô. Camisa 10 que é bom. Se enrola com a bola. Briga pela bola todo mundo. A bola fica com o Romulo. O Romulo continua brigando pela bola. O senhor fica com o Romulo. E é falta. Falta do Augusto. 1-9 a 2. A defesa está boa do Gladiador. A defesa do Bota. Pode ser muito melhor. A defesa está muito boa. Estão jogando bem. Essa é o Eric. A entrada do João novamente. Aliás. A entrada do Eric para a saída do João. Vamos lá. Vamos lá. Abrindo pela bola. A bola do Bota fogo. Bota fogo em transição. Passa para o Augusto. O Augusto passa lá dentro. Subiu e a sexta. Bela bonita. Bola para o Eric. Eric vai subir. Não cai a sexta. A bola do Eric de novo. E é falta o segundo do Eric. A bola não caiu. Entra João para a saída de Daniel. O Augusto é o livro. Primeiro lance-lívio do Eric. Não converte. Primeiro lance-lívio do Eric. Não converte também. Não está caindo a bola. Não vai o camisador sozinho lá dentro. O Luan vai tentar subir. E é sexta. O Luan vai tentar passar para todo mundo. Porque não está dando. Passa para o Luan. O Luan manda para o Eric. Para o Brian. O Brian não consegue. O Bota fogo interceptou. Foi lá dentro o Augusto. E é banheiro no segundo do Augusto. Está de tempo. Está de tempo. Polícia é 13 a 2. Não precisa de tempo. Vamos voltar aqui. Bola do Botafogo. Não, não. Bola de grande a 2. Rômulo pega a bola. Passa para o Daniel. Não vai tentar passar a bola. Passa para o Rômulo. O Rômulo obriga a pegar a bola. Pega com o Rômulo. 3, 8 segundos. Não conseguiu passar para os 8 segundos. A bola fica com o Bota fogo. Bela marcação no Bota fogo. Marcou super bem. Os planeadores perderam os 8 segundos para passar a bola. Bota fogo. Margação forte. Falta. Falta do Rômulo. Falta do Rômulo. 3, 8 segundos. Vamos botar fogo novamente. O Daniel tenta tirar a bola. O Rômulo fecha forte. Augusto vai tentar ir lá dentro. Chutou de 2 e caiu. Não valeu o sexto. Acho que ele andou. Andou, foi 2 minutos. Não deu para perceber aqui, gente. Não vem o Rômulo. Não me passa com a bola. Ou falta. Falta em cima do Rômulo agora. Apesar do placar estar elástico, os gladiadores estão jogando muito bem. Bola no Eric. O Eric vai lá dentro, vai chutar. E a falta em cima do Eric é sexta. É sexta e falta em cima do Eric. Já está com isso 15 a 4. Está muito elástico esse placar. Mas os jogadores estão jogando bem. Estão fazendo um time muito bom. Mas os jogadores estão conseguindo jogar bem. Marcar bem pela mão. Mais um chute com o Eric. E converte. Tem que dobrar nele. Briga pelo camisa 4 ali. A bola fica com o Rômulo. O Rômulo corre. Vai tentar ir sozinho. Vai lá dentro. Passa para o João. O João vai lá dentro de 2. E é sexta. Sexta é do João. Marcação forte. Vai lá dentro. Camisa 9. O Daniel tenta brigar pela bola. Mas a bola cai. O Daniel. Parece. Passa para o Rômulo. O Rômulo vai tentar ir lá dentro. Mas não consegue. Perdeu a bola. Perdeu a bola o Rômulo. Mas está bem. O time ainda está bem. Cuidado para 17 a 7. O Brasil deles estão bem. Mas o Botafogo é um time chato também. E é por isso que eles estão invictos na competição. Hum. Camisa 9. Conseguiu pegar a bola. Mal jogada. Ganhando a camisa 10. Vai chutar de 3. Não converte. O Daniel briga pela bola. Não. Fica com o Rômulo. O Rômulo vai levar na bola. O Brian consegue dar aquela conversão. O Daniel. O Daniel roda para a bola. Passa com o Rômulo. O Rômulo tenta lá dentro. Vai passar para o Daniel. Vai passar novamente. Não passou. E a bola é do Boteador. Rômulo. O Rômulo. Vai ter que chutar. Não chutou. A bola é do Eric. Não passou. Passou errada a bola. A bola foi com o Botafogo. Mas vem isso com velocidade. Passou para Augusto. Augusto tenta vir lá. Boa interceptação do Eric. Continua com a bola com o jogador do Botafogo. Fez um reverso ali. E fez a sexta. Com isso é 19 a 7. Passar para João. João fica aguardando o Eric chegar. O Eric não consegue. Ninguém também se aproximou para poder receber essa bola. É contra-ataque do Botafogo. Eles são mortais. Lá vai o Camisa 9. E a sexta. Vamos aqui com os gladiadores. Passa para o Eric. E falta em cima do Eric. O Augusto, se não me engano, já está com três faltas. A gente tem certeza. E a dois é o cilíntrico que já passou da quinta falta coletiva. 21 a 7. Mas o nosso grupo, o Eric, não converte. Não converte. Olha o Eric novamente. Ficou, não caiu. A bola foi com o Botafogo. O Botafogo, olha. Baixa de três. Boa! Boa interceptação do Romulo. E foi falta de sexta. Meu Deus, tudo cai para eles. Tem mais um chute de bonificação para o Augusto. Isso já é 23. É 24 a 7 nesse momento. Vem o Romulo fazendo a bola. O Romulo passa para o Gelado. O Gelado vem brigando. Traz a bola. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. O Camisa 2 foi lá dentro. Não consegue. Continua brigando pela bola. A bola é para o Romulo. O Romulo passa para o Daniel. O Daniel consegue pegar a bola. Passa a linda bola para o Lucas. E não caiu. Continua brigando pela bola. Vem o Romulo. Vem o Camisa 2 na bandeja e caiu. Boa. Vamos para o Lucas. Lucas para o Lucas. O Botafogo, aliás. Camisa 2. Boa! Boa! Mas foi falta. Vamos ver como falta. Caiu. 26 a 7. Não vai mais para o segundo lance livre. Não converte. O Daniel briga pela bola. A bola é do Botafogo. Não. A bola é do Botafogo. Não. A bola é do Botafogo. Vai lá dentro. Chutou. Não cai. A bola fica com o João. João passa para o Daniel. Não consegue chegar o Daniel na bola. do Botafogo. Vem o Botafogo. Vamos a 6. Quase tarde 3. Não caiu. Brigam pela bola. A bola fica com o Caan. O Caan continua brigando pela bola. Perde o Camisa 4. Lá vai o gelado. Tenta pegar a bola. Não consegue. Mas a bola continua com o jogador do Botafogo. Pé do Daniel. Vai para fora. A bola do Botafogo ainda. Marcação do Gladiador. Esse mundo está muito boa. Uma das melhores marcações da competição até hoje. Os Gladiadores. Mas é porque o Botafogo é muito bom. Agora o Caan já está muito bem treinado. E as bolas caem todas deles. Olha. Girou. O gelado consegue. A bola fica com o João. O João passa para o Caan. Caan passa para o Daniel. O Daniel vai tentar ir lá dentro. Não consegue. A bola fica com o João ainda. O João vai passar para o Lucas. O Lucas corta. Vai passar para o Zotip. Está de 3 e é 6. Linda 6 de Lucas. E tem mais um ponto de bonificação. Foi. E o João. Aí o Lucas vai chutar mais um chute. Vai dar mais um chute. Isso é 27 a 10. Então, 2 segundos para terminar o primeiro quarto. Vai o Lucas. Não converte. A bola continua com o Botafogo. E termina o primeiro quarto. Isso é 27 a 10. Bota todo. Dá para os gladiadores chegarem mais próximos desse placar ainda. Vamos lá para os nossos apoiadores. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Daniel E aí E aí Olha só E aí E aí E aí E aí E aí E aí Daniel vai tentar em cima Chuta de 3 Chutou de 3 e caiu Linda bola do Daniel de 3 Vem o Botafogo Vai chutar de 3 também E cai também, respondeu na mesma moeda Na mesma hora respondeu na mesma moeda Passa pro João João vai passar pro Daniel Daniel vai tentar ir lá dentro Daniel não para, passou pra Lucas Lucas vai tentar ir lá dentro Devolve pra Gelado Gelado vai lá dentro, vai tentar ir lá dentro Linda bola do Gelado Linda e Filtratão do Gelado Vamos que dá pra virar Vamos 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 Botafogo Vai tentar ir lá dentro É a bola pro Botafogo É a bola Com isso é 34 a 15 Daniel Daniel Vem Calma A bola no forro A bola Vamos 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 Daniel Daniel vai tentar chutar Não Vai tentar ir lá dentro Continua brigando pela bola Vai tentar ir lá dentro Mas reverso Foi falta hein Foi falta hein Jesus Porra Porra Vem botafogo Ano da 7 Chutou Não caiu E boa Lucas Volta pela bola A bola batendo Lucas Augusto vai chutar de 3 Chutou e caiu Bela bola do Augusto É 37 a 15 Para onde leva a bola Já passa a página Mal colocado Na fogueira A bola vai ser Bom A bola é nossa Bateu na cabeça Lá vem Bota fogo Passa para o Augusto Augusto vai lá dentro Consegue É sexta e falta É sexta e falta É 39 a 15 Com mais um lance De modificação Para o Augusto Vai no chute De modificação Converteu Com isso é 40 a 15 Comecei a fazer ponto Já alguns minutos Não O Romulo não consegue Passar a bola Mas a bola Desuva de a 2 ainda Volta o Luan Luan passa Para o Braia Braia passa para o Lucas Lucas vai chutar de 2 Não converte Ninguém briga pela bola Lá vem o Augusto Do Botafogo Ei Ei Saiu Saiu a bola Vai o Romulo Braia Braia passa para o Luan Luan consegue passar pela bola Passa para o Eric 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 vai lá dentro Na de 2 Não converte Briga o Braia Continua com o Eric Converte Bela bola do Eric Bela bola do Eric Vai chutar de 3 Vai chutar de 3 Não cai A bola é do Romulo 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 tenta passar pelo cara Não consegue É falta É falta É falta O Camisa 10 Em cima do Romulo 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 Qual o Luan E o 1 Tem que ir lá dentro Vai tentar na bandeja Não converte É falta Em cima do Luan É falta de 4 É falta de 4 É falta de 4 E converte os dois Muito bem Conheça 40 e 19 Agora ele bota fogo Defesa forte Vai lá, vai chutar de dois Não converte, camisa 7 Briga pela bola, Brian briga pela bola Falta em cima do Brian Falta em cima do Brian É Rômulo, passa para Rômulo, passa para Nabo Os passos estão muito Muito desconcentrados para fazer a passa Vai o bota fogo Camisa 7 Falta do Brian Vai para o Brian em cima e está 17 Chutou primeiro Não converte Converte Segundo Converteu o segundo Com isso é 41 e 19 Passa para o Rômulo O Rômulo tem que pensar o que vai fazer Passa para o Brian O Brian passa para o Lujan Não vai tentar ir lá dentro E a falta Falta em cima do Brian Vai o Eric Vai o Eric E a falta em cima do Eric O Eric cavou muito bem a falta Primeiro chute do Eric Não converte Segundo chute do Eric É isso Porra Vem o Bota Fogo Camisa 7 vai tentar lá dentro Não Já virou o jogo Vai tentar lá dentro Na reversão Já briga pela bola A bola fica com o Camisa 7 Vem o Bota Fogo O Camisa 7 continua Eric tenta brigar Não briga com o Camisa 7 Chuta por alto A bola fica com 5 Isso Eric consegue roubar a bola Passa lá para o Luan Luan vai na bandeja É sexta Linda sexta Linda trama Linda rouba de bola E muito belo contra-ataque Lá vem o Bota Fogo Marcação forte Tenta fazer marcação forte Para atrapalhar o Bota Fogo Camisa 7 Vai tentar subir Não consegue Nabo desliga pela bola E falta em cima do Camisa 6 Falta em cima do Camisa 6 Camisa 30 Quem fez foi o Lucas Nablus Vai ter direito a dois nantes livres Camisa 6 O importante é jogar com isso Com vontade Primeiro lance livre Cai Dá o chute Isso é 42 a 22 Segundo chute Cai Isso é 43 a 22 Passa para o Luan Não consegue Eric Para errado E é falta É dois lá em segundo Uma falta acima do outro E vai para o primeiro lance livre Bom, vai ter primeiro lance livre Camisa 2 Do Bota Fogo Vai ter primeiro lance livre Chutou e cai Isso é 45 a 22 Não, marcação forte E está difícil Não está conseguindo nem sair com a bola Briga pela bola A bola fica com o Lucas Lucas Nablus Passa para Brian Brian passa para Eric Eric vai chutar lá de dois Chutou e não caiu Fica na mão do Luan E é sexta Boa bola de Luan Defesa 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 A bola tá fofa A bola tá fofa Tem que deixar bem essa defesa Tem que dobrar sempre Não pode deixar E chuteu de dois Não caiu Continua brigando pela bola Vai chutar de três Chuteu e caiu Bela bola, acho que foi de 3, foi de 3 sim, não vai Romulo, isso é 48 a 24, ah, esse espaço longo não pode acontecer E o sexto do Batafogo novamente, o 50 a 24 O Romulo vai tentar lá dentro, na bandeja e conversa, bela bola do Romulo Tá tudo vendo, isso é 50 a 26, vai chupar de 3 e converteu, e converteu Passa pro Lucas Nabo, Lucas Nabo vai tentar chupar de 3, não Passa pro Braia, Braia passa pro Eric, Eric vai tentar lá dentro No sexto de 2, não cai, Nabo fica ali, lá vai o Eric novamente como pivô E cai a bola, bela bola do Eric 53 a 28 Bota com o Braia Braia cantou a bola, o jogador do Batafogo veio pra cima dele e pegou a bola E lá vai, vai chutar de 3 novamente, não, corpou, foi tentar enterrar e vindo a bandeja Boa bandeja Vai o Romulo Foi falta, ali em linha deu nada Ali a camisa fez, briga pela bola o Braia, continuou brigando a bola pelo Braia, muito bem A bola é do Batafogo Boa briga pelo João, mas vai chutar de 3, camisa 11, não converte, tenta brigar pela bola, brigou, mas a bola é do jogador Vai o Romulo Vai o Romulo Os 4 abertos Passou o Daniel, o Daniel passa pra cima Cortado Cortado Romulo Romulo vai chutar, não chutou, o Daniel briga pela bola, o Romulo briga pela bola, o Daniel pega a bola Passa pro Romulo, lindamente, não cai a bola Braia continua brigando pela bola A marcação forte A marcação tem que ser forte Aí vem o jogador, ó, 5, vai tentar ir lá dentro Ficou e caiu Ficou e caiu 5, 4, 3, 4, 3, 2 iguais 4, 3 E termina o primeiro quarto Termina o segundo Primeiro tempo O segundo quarto de 59 a 28 Para o claro Botafogo Vamos para os nossos apoiadores O segundo tempo e o terceiro quarto da partida Já começou, Botafogo está com a bola Vai Augusto Vai com o Braia Braia para a Roma Roma liga pela bola Opa Agora fica com o Roma O Roma não passou a bola Não passa para o Rely Quero que briga pela bola A bola do jogador O Romulo O Romulo vai ficar de dois Não converte Briga pela bola Voltar Botafogo já vem com a bola 59 a 28 O Braia pega a bola Vem Daniel Daniel vai levando a bola Passa para o Luan Luan vai chutar Não cai O Daniel briga pela bola Não consegue ficar com a bola A bola vai ficar na mão Vai tentar Vai enterrar novamente Não Ficou na bandeja O Braia briga pela bola É dele mesmo E a sexta Tem 61 a 28 Vem o Rely Vem o Rely Passa para o Braia Ah é para o Luan Luan vai tentar lá dentro Não Não consegue Vai dentro A justa Não consegue Vai lá dentro É o francês É a bandeja É a sexta Boa Agora o Romulo Romulo trazendo a bola Vai chutar de três Não chutou Viu para o Luan Luan vai chutar de dois E cai Bela bola do Luan Bela bola do Luan 66 a 30 Vai botar fogo Vai chutar de dois Camisa 1 Vai Daniel Daniel briga com a bola Não consegue ficar com ela E Fox É sexta Não Andou Andou com a bola Andou com a bola Do Eric Eric não consegue Resolver Mas vai E está lisa 1 Luan Dá uma pancada Na bola Para atirar A bola é Do Botafogo Lisa 1 Vai lá dentro Passa para o lateral Passa para o chute de três Não converte Mas o Camisa 1 Bola para o Camisa 9 Converte de dois Com isso é 64 a 30 Passa para o Luan O Luan vai tentar lá dentro Na bandeja Não consegue Chuta de qualquer maneira O Camisa 9 Fui lá dentro Chutou E cai O que eles fazem? Chutou a bola para cima A bola entra Vamos Vamos É ladrão Vamos Passa para o Braille Braille vai tentar lá dentro Na bandeja Não converte E a falta É desportiva Não Foi apenas falta Não deu É desportiva não É desportiva não Mas o Camisa 9 Não converte Éric briga pela bola A bola fica boba ali Continua brigando pela bola E a bola é Dois gladiadores Vai chutar de dois Chutou e caiu Bola a bola do Rômulo Briga pela bola Não consegue Braille briga pela bola Também Agora a bola fica Com o Cauã É Falta Não 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 Deu a bola Para o Botafogo Pisou o Cauã Na linha Na linha de fundo Com a bola Já vai Cantar Com o Henrique Falta Não Andou Andou com a bola Alguém Acho Vai Romulo Romulo vai com a bola Passa para Cauã Cauã passa para Daniel Daniel vai cantar Chutou de três Não chutou Passou para o Henrique Henrique vai chutar de dois Não converte Vai chutar de três Sozinho E converte Linda a bola Limba a bola Para o Botafogo Uhum É de punho Vai chutar de dois De três E converte Linda a bola do Romulo Linda a bola do Romulo Isso é metade 335 70 35 Botafogo Bala dentro Passa para o dito Camisa nove Vai chutar Não cai Daniel briga pela bola Não consegue Continua com Daniel Daniel vai com velocidade Daniel perde a bola Mas fica com o Romulo Romulo vai tentar lá dentro Na bandeja E bola Bola do Romulo Vamos botar fogo 70 37 Vai chutar de três Não cai A bola fica Camisa dez Vai lá na camisa nove Chuta e assista 72 a 37 Vem o Romulo Romulo vem trazendo a bola Briga pela bola Briga pela bola Passa para o Daniel Daniel briga pela bola Foi falta Foi falta isso Mas tudo bem Não deu nada E a sexta do Augusto Vem o Daniel Daniel vai tentar lá dentro Isso o Eric pega É boa A bola Belo pensamento com o Eric Rômulo vai chutar de três E converte Bela bola do Romulo 1,74 a 40 Vem na frente A bola é do Lucas Nabos Bela deixa sair Vai botar fogo Lance livre Sexto Augusto Segundo lance livre Não converte A bola Sexto a bola Não bota fogo Olha lá dentro Pode ser um ataque De três ou quatro pontos Sozinho E andou com a bola Passa para Luan Luan passa para João E andou com a bola Passa para Luan Passa para Nabos Nabos com o Eric Não consegue Passou mal Briga E a bola é Para os vazia Dois Para Tom Augusto Luan passa para Eric Ele que vai no posto Chuta para dois Não cai A velocidade Vem e bota fogo Vai botar fogo Andi dois Não cai Fica com Luan Luan também não consegue Ficar com a bola Então João vai lá dentro Chuta e andou Com a bola A 40 Vem e bota fogo A bola está de três Não converte A bola fica com o João João passa para o Vé Falta Vem lá dentro O primeiro é a bola É a bola dos gladiadores Dois lances Dois lances Dois lances Dois lances Primeiro Vai para o segundo Lances Luan Não converte O segundo Pai Não Bola do Botafogo Botafogo com velocidade Vai passar para a camisa sete Não Camisa dez Vai passar para a camisa sete Sozinho Ah não caiu Vem a bola com o João Vem o João João pensa Passa por muitas nabas Não consegue Camisa dois Fica com o Luan Vem o Luan com a bola Olha É falta do Brian Vai renunciar a camisa dois Dois lances livres Converte o primeiro Márcio no lance livre Ele tem 78 a 40 Um lance livre E converte Vem o Romulo O Romulo vem trazendo a bola Ah se enrola com a bola A bola com o João O João vai chutar de três Não cai Lucas Nabo briga pela bola Mas fica com o Botafogo Falta No estouro do cronômetro O Brian faz a falta Então ele tem mais Dois lances livres no estouro do cronômetro Segundo chute E cai Com isso é 81 a 40 Vamosあっ Vamos lá Vamos lá Vamos Kisano Vai para as palicas nabos Já ele briga pela bola, não consegue Vai lá dentro Não tem falta, mas carinho se machucou Para lá que ele se machucou Falta em camisa Sete, de Bota Fogo Chame o Brian Falta Falta do Romulo Da Bota Fogo 81, 40 Pode estar de 3, camisa 3 E converte Bela bola Vai o Romulo O Romulo vai sentar lá dentro Passa para o Eric, não consegue pegar o Eric Vai o gelado, briga pela bola Bateu no pé Bateu no pé do gelado, a bola bota fogo 17, 40, 10 Vai chutar agora de 3, sozinho E cai Bela bola Derromulo Romulo para o Eric Eric vai tentar chutar Rodou, chutou de 2 E a falta em cima do Eric 2, 1, 2, 1, 2 2, 1, 2, 1, 2, 1 Chutar primeiro e converte Bela bola do Eric Vai, converte Bela bola do Eric novamente Com os 87 a 42 Vem, Botafogo Grigorão montou a bola Não chutou Chutou agora A bola fica congelada O gelado passa para o Kaique O Kaique passa para o Romulo O Romulo O Kaique O Kaique vai chutar de 2 Aliás, o gelado já chutar de 2 Não caiu Olha lá dentro É sexta e falta Mais um lance de bonificação Para o camisa 10 do Botafogo Chutou Não converteu Obrigado o Eric pela bola A bola fica com ele mesmo Camisa 10 Vai tentar na manteiga Pega o Eric E ele passa para o Romulo E ele passa para o Romulo O Romulo cabeceia a bola Passa para a Luan Luan passa para o Gelado Gelado passa para o Romulo Romulo chuta de 3 Não converte Não converte Aqui no금 A Luan Na bandueja Não cai a bola E a Luan Vai rolando a velocidade, vai rolando a velocidade, passou, sexta do Daniel, bola, bola, vamos lá. Vamos botar fogo, 89 a 44. O garçom tem que ser forte, pija 9, chuta, a bola fica com o Erico. Ele passa pro Daniel, vai o Daniel, na velocidade. Tem que passar pros 8 segundos. Chuta, chuta! Ele chutou, caralho. Se aproxima. Algum botar fogo. Cala adianta, vai chutar nos 5, camisa 5, vai chutar. Fica com a bola no próprio, bota fogo. Defesa 0, realmente. Vamos defender melhor. O Daniel. O Daniel tem que pegar e começar a chutar. Chuta! É a dos gladiadores agora. O Daniel. O jogador Gelado Volta Rômulo Lua, toca Lua na bola Volta Rômulo e não consegue pegar a 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 bola Não converte o primeiro Não converte o segundo A Rômulo tá de sacanagem também Porra Ah, toma banho, porra Ai, ai, caralho Que que é isso Mais um ponto Do Botafogo Condição 99 a 46 Pega a bola, Eric De novo, o mesmo erro O mesmo erro Igualzinho Parece replay aqui no vídeo Parece replay Parece replay Parece replay o erro Mandou com a bola Botafogo Não tem nem vontade de narrar mais Perder é normal Mas não ter garra Não ter raça É difícil Por isso é 101 a 46 Vem, Rômulo Passa pra João Não, João vai chutar Não, passa pra Lucas Vem o Lucas Nabos Vai chutar Chutou, não cair Vem, Botafogo Botafogo continua aí O Luan pega a bola É falta do Luan Faço pra dois lances livres Porque já foram cinco Cinco faltas coletivas Não tem quase 4 Não tem mais O Luan pega a bola Não tem mais Não tem mais B attacks Errou. Converte camisa 6 de Botafogo. 262 a 46. Errou. A bola é dos naviadores. Falta do camisa 4. 2 nozes livres. Não converte. Faz a bola girar. Faz a bola girar. No ar. Ela cai. Estou falando. É isso aí. 162 a 46. Falta 1 minuto e 7. Vai rodar. Girou. E caiu a bola. Acho o Romano. O Romano vem trazendo a bola. Manda o Lucas Namos correr. Vai lá para o outro lado. Vai chutar de 3. Chupou. Lucas Namos briga pela bola. Mas a bola é do Botafogo. Foi lá dentro. Camisa 7 e fez. Ninguém nem olhou para ele. Ele foi lá dentro e fez. Vai cair. São 8 segundos. Para passar essa bola. Vai o Romano. O Romano briga pela bola. 8 segundos. 16 a 46. Manda o Acordo. 15 segundos. 13 segundos. Vai a camisa 3. Não converte. 6 segundos. 5. 4. Chuta. Ah porra. Estou de sacanagem.